O Muro, primeiro festival de arte urbana de Lisboa, decorre entre 30 de abril e 15 de maio, em vários locais da cidade, mas terá o seu epicentro no bairro Padre Cruz, em Carnide. Organizado pela Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Junta de Freguesia de Carnide, o festival pretende tornar-se uma referência na Europa e aglomera várias vertentes, como intervenção artística, trabalho comunitário e associativo, pedagogia, animação de rua e outras. Na apresentação, Paula Marques, vereadora do Pelouro de Habitação e Desenvolvimento Local, explica porque é privilegiado o bairro Padre Cruz. O bairro Padre Cruz continua a ser o maior bairro de habitação pública da Península Ibérica. É um território que só por si é uma comunidade maior do que algumas cidades que nós temos no nosso país. Isto quer dizer que, ao longo dos tempos, as várias pessoas que vieram habitar este território construíram, de facto, uma identidade cultural e uma identidade que pertence ao bairro. Por seu lado, Catarina Vaz Pinto, vereadora da Cultura, saluda a iniciativa. A cultura não é só arte que se vê nos museus, não é só arte que está nos teatros, nos grandes teatros, nos teatros de ópera, nos teatros municipais, nos cinemas. A cultura é a expressão artística, todos aqueles têm uma capacidade de expressão simbólica e ela está em todo o lado. Está na rua, está na rua, está nas paredes, está nos muros. E a arte urbana é muito representativa também do nosso tempo, porque é o tempo da vida das cidades. Após a apresentação do programa, seguiu-se uma visita ao bairro e às tipologias que vão ser trabalhadas durante o festival. Legenda Adriana Zanotto